Nós viemos hoje em nome do progressista do Senado Federal trazer o nosso apoio na formalização desse bloco com PL e republicanos a candidatura deste grande amigo, grande brasileiro Rogério Marinho que vem a trazer esperança e vem não para ser contra alguém mas para fazer uma candidatura propositiva uma candidatura a favor do Senado Federal a favor das instituições, a favor do Brasil e dos cidadãos e cidadãs de bem do nosso país Eu não tenho dúvida que a sua chegada, a formalização desse bloco levará o nosso querido companheiro Rogério Marinho à presidência do Senado Federal